Aí pessoal, quem diz né, que o Gol Bolinha Geração 2, motor 1.0, 16 válvulas, chegaria a 200.000 km, sem dar nenhum problema É zica na balada pessoal, 200.000 km, dá pra crer nisso aí? Top dos top né pessoal Top dos top né pessoal Vai bater, pessoal 200 mil km esse golzinho 1999 Vai bater 200 mil km Top, pessoal Dozentão, pessoal Já, já, pessoal Se prepare Top na balada Dozentão, pessoal Dozentão, dozentão, dozentão A curva Dozentão, pessoal Dozentão, dozentão Dozentão, pessoal Dozentão Vai bater Dozentão, pessoal Dozentão, pessoal Dozentão E não bate esses duzentos nem a pau Bateu, pessoal Dozentão Sica na balada Top no gol, pessoal O painel bateu Dozentão Top, pessoal Esse é o nosso gol do canal Dozentão, hein Tá com meio tanque Acima do meio tanque É um carro muito econômico Dezesseis válvulas Ponto zero É excelente E econômico demais Faz e anda, viu